E o próprio Wellington acabou errando esse passe, depois teve que fazer a falta, pegou ali por baixo o Matheus Pereira, camisa 10 da Raposa, começo de jogo por aqui, tudo igual, 0x0. A Braspress, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiás distribuídas no país, acesse Braspress.com, Lidomar Pizzolo, tá ligado no futebol, Bandeirantes, eu quero você comigo, Torino Neri, obrigado pela audiência na linda Poços de Caldas, você comigo no youtube.com.br, Rádio Bandeirantes Oficial, e domina bem para o jogo, recolhe pelo campo de defesa, saia jogando novamente o time de São Paulo, a abertura vem nas suas águas, ataca central, tenta um toque de bola, Rafael para Arboleda, Arboleda domina no campo de defesa, tenta ser jogando, vem com um toque de bola, contigo na intermediária para Alisson, Alisson para Arboleda, Arboleda domina para Moreira, Moreira volta novamente para Arboleda, Arboleda bate bola alta do comando de ataque, tenta subir de cabeça a Juan, ele tentou ganhar, não conseguiu, bola volta para Alisson, domina para o time de São Paulo, balança de um lado a outro, tenta ser jogando pelo setor de esquerda, campo de ataque para o Wellington, o Wellington dominou, passou no campo de ataque, pediu, recolheu, levantou, boa jogada, dominou, Nestor cruzou, na boca, no gol, Galera, tem todo o domínio, bola bate na mão dele, mas a bola volta com o time de São Paulo, que no primeiro do que um pre-ataque, é presumo do tricolor, vem para cima o São Paulo, Mocir Oliveira, ligado na mão durante o Zé Lias Porfírio, obrigado pela audiência, Nestor Gazebe no costo, obrigado pelo carinho da audiência, na Penha, zona norte-oeste de São Paulo, vem São Paulo, Lucas, escapou no primeiro, escapou no segundo, abriu o compasso, bateu vamos ao gol! Lindo, 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 lindo! Gol! O laço do Lucas, tinha que ser ele Lucas, na marca de 4 minutos de balada, rolando 4 de bola, rolando, ele dominou pelo setor de esquerda, ele enche o pé, ele enche o pé, enche o pé, bola rasteiro, chute do Lucas, caprichosamente, caprichosamente, ela morre no fundo da rede, o Anderson tentou a defesa, a bola passou sobre o braço dele, a bola morre no fundo do gol, Lucas, 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 São Paulo, um cruzeiro, 0, 4 minutos de balada, rolando o gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Lucas, que você proporciona à torcida do Tricolor, a torcida tricampeã do mundo, São Paulo, bonito, na frente no Morumbi, o detalhe do gol é todo o seu design, design do vale. O quinto gol de Lucas Moura, na temporada, o primeiro, com bola rolando, do jeito que ele gosta, partindo para cima, passando por Romero, passando por William, finalizando o rasteiro, contando com a ajuda de Anderson, que ainda pediu desculpas para a defesa do Cruzeiro, abre o placar rapidamente no Morumbi, explode o torcedor por aqui, Lucas Moura, São Paulo, um cruzeiro, zero. Lindo, 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 pelo que ele carregou, pelo que ele dominou, ele bateu a bola, desviou no zagueiro, encobriu a mão do goleiro, o braço do goleiro e entrou, mas que lance lindo do Lucas, Esgarab, 1x0 para o São Paulo. O Lícizzi foi um gol merecido, né, o São Paulo começa muito bem a partida, pressionando a equipe do Cruzeiro no seu campo de defesa, e mereceu esse gol, importante, né, o Lucas Moura agora voltando de lesão, que jogador é o Lucas Moura, o São Paulo é um com ele, é outro sem o Lucas, perde muito quando o Lucas não está em campo, é o principal jogador e pode ser a válvula de escape do tricolor na temporada. Grande Lucas Moura, 1x0, São Paulo, gol merecido aqui no Morumbi, Ulisses. Lucas, Lucas Moura, pro time do São Paulo, 1x0, 4 minutos do primeiro tempo de jogo, Wagner, racem, ligado na Bandeirantes, em tremem bem interior de Floradas da Serra, obrigado pelo carinho da sintonia, o Lino curtiu o sol, o Sérgio, a Bandeirantes, Sérgio Eduardo, obrigado, Sérgio Eduardo, forte abraço, obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência, 1x0, São Paulo, o Cícero Peixoto também, só da Bandeirantes, no Brasil inteiro, do menino do campo de ataque, tentando descer o time do São Paulo, a pala falta, São Paulo no esquerdo, Wellington, desceu o grosor, o bagulho do Caleri de cabeça! gol, do São Paulo no Morumbi! Toca no Caleri Que é gol, toca no Caleri Que é gol, toca no Caleri Que é gol O Elim dão uma assistência Não foi um cruzamento Foi uma assistência Caleri antecipa o zagueiro na primeira Trave, desvia pro fundo da rede Ela entra no ângulo direito Anderson, goleiro do Cruzeiro Toca nela, pra ela morrer Do fundo da rede Pro São Paulo fazer o segundo gol do jogo Que cruzamento Do Elim dão, que cabeçada Que desvio do Caleri Na entrada, na primeira trave, na pequena área Metendo no ângulo direito Caleri, 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 Caleri Caleri pro São Paulo Gol, emoção maior do futebol Essa emoção, Caleri Essa emoção, Caleri Essa emoção Que você proporciona Nessa torcida tricampeã do mundo O detalhe do gol é todo o seu Desaí do Vale Mas vem mais São Paulo Ganhou o lance Luiz Gustavo Prendeu pro São Paulo Lucas passou na direita Mana pra Lucas Dominou, cruzou, bateu pro gol Passa a direita do gol Vai mana pra Ligue de fundo Tirando o da galera Passa e choque da travesseira E o terceiro do São Paulo Levante, explode a torcida do São Paulo No Morumbi do Vale Que repete o mesmo roteiro Da primeira etapa Começa em cima do Cruzeiro E antes dos três minutos Caleri vai às redes Num ótimo cruzamento de Wellington Para marcar o segundo gol dele No Campeonato Brasileiro O oitavo na temporada E explodir o Morumbi Imediatamente O Fernando Seabra Chamou dois atletas Já já muda de novo o Cruzeiro No Campeonato Brasileiro